Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O país sofreu uma decepção colossal há uma semana atrás, na apresentação do documento de estratégia orçamental por parte do Governo. Foi então demolido, de forma robusta, todo o compromisso político do PSD com os portugueses na última campanha eleitoral. A estratégia económica deste Governo estava assente numa medida estrutural, e diziam, bem avaliada e estudada, a redução acentuada e esmeralizada da taxa social única. Era este o grande choque de competitividade proposto aos portugueses, a verdadeira bala de prata para a economia portuguesa. Daí, às agora avisadas dúvidas e ao gradualismo do Senhor Ministro das Finanças, foi um grande salto à retaguarda, depois de o estudo deste Governo ter revelado fortes reservas sobre o impacto económico da medida, a par das mais que certas consequências orçamentais e na carteira dos portugueses, através de mais um significativo aumento do IVA, quase 4 pontos percentuais no imediato, para garantir a neutralidade orçamental. Abre-se agora uma janela de discussão com os parceiros sociais de uma opção a que estaremos atentos, a redução condicionada da TSU em face da criação líquida de emprego, ao fim e ao cabo, o fim último desta medida. Mas o que é certo é que ficou moribunda a principal proposta de política económica do PSD em campanha eleitoral. Como moribunda está toda a política económica deste Governo, mesmo quando o Governo prevê uma das recessões mais profundas das últimas décadas para o segundo semestre deste ano, nada se vê em matéria de política económica para esta conjuntura. Deste Governo, nem política microeconómica no plano interno, nem ação no plano europeu. Em sucessivas contradições, lá colocaram Portugal ao lado dos mais radicais no plano europeu. Mesmo perante fortes riscos de abrandamento da economia europeia e mundial, continuam a recusar a inovação na política económica europeia. As euroobrigações, uma boa ideia para o aprofundamento do nosso modelo da Europa, que o PS defende empenhadamente, foram rapidamente enterradas pelo Governo. Mas na apresentação do documento de estratégia orçamental, o Sr. Ministro das Finanças acabou de vez com a outra dimensão fundamental do discurso do PSD, e aqui também do CDS, a consolidação sem dor pelo corte das gorduras do Estado. Que tremendo murro no estômago terão sentido sociais-democratas e centristas, mas pior que isso os portugueses, que vos confiaram os destinos do país, quando ouviram o Ministro das Finanças dizer, e passo a citar, é fundamentalmente diferente anunciar cortes de despesa e efetivar cortes de despesa. Ou ainda, não há nenhum documento do Governo, em nenhum documento do Governo, referência a gorduras do Estado. Hoje podemos dizer, Sras. e Srs. Deputados da maioria, fracassaram. A vossa estratégia orçamental para 2011 foi 100 a 0 do lado da receita. Cortes nas gorduras do Estado, nem vê-las. Não há uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão, e os senhores, ao faltarem à palavra dada aos portugueses em campanha, e pelo próprio Primeiro-Ministro, aqui no Parlamento, na sua primeira intervenção, falharam de forma inapelável. Deste período fica ainda um cenário macroeconómico para o ano em curso, duas vezes alterado em apenas um mês e meio, o que revela, pelo menos, alguma impreparação política. Mas também fica bastante otimismo quando projetam cenários para os próximos anos, pois, como já se trata do mandato deste Governo, já se inflacionam as expectativas, mesmo se os dados internacionais revelam fortes riscos de abrandamento da procura externa. Sobram ainda três aumentos de impostos em três conferências de imprensa no Ministério das Finanças. E a recusa permanente das propostas do PS de acrescentar mais justiça a tais medidas. Se não nos ouviam a nós, podiam ouvir tantos que reclamaram mais justiça, por exemplo, na tributação de outros rendimentos de capital, e não apenas o corte do subsídio de Natal de trabalhadores e pensionistas. Podiam não ter recusado liminarmente a discussão das propostas do Sr. Presidente da República em matéria de tributação dos grandes patrimónios no momento da sua transmissão. Deste período fica ainda o recurso a receitas extraordinárias, os fundos de pensões dos bancos. Medida que nada tem a ver com a determinação do desconto futuro para a Segurança Social. É uma medida extraordinária para aumentar receita agora, aumentando a despesa pública durante décadas. Trata-se de assumir para o Estado o risco que é hoje dos bancos, como que nacionalizar esse risco, Sras. e Srs. Deputados. Não se furtarão a explicar aos portugueses esta medida, mesmo que o Sr. Ministro das Finanças o tenha feito por duas vezes, na semana passada, nesta Assembleia. Esta medida foi, aliás, conhecida ao mesmo tempo que o déficit da madeira, o qual nos foi anunciado pela troika. Sabemos hoje que já vai em 500 milhões de euros. Uma dívida pública administrativa regional 65 vezes superior à da região autónoma dos Açores. Uma situação de crise insustentável são as palavras do Ministro das Finanças. Eis o resultado de 35 anos de governação do PSD naquela região autónoma. Do documento de estratégia orçamental sobra, finalmente, o fim do mito da consolidação pelas gorduras do Estado, mesmo nos meros anúncios de intenções para os próximos anos. O que temos? Uma consolidação, essencialmente pelos impostos e pela despesa social, muito para o lado da troika. Mais de 3.500 milhões de euros a mais que a troika, em medidas de consolidação em apenas dois anos, com cortes profundos nas prestações sociais e no Serviço Nacional de Saúde. Bem sabemos que Vítor Gaspar afirmou que não foi ele que falou em gorduras do Estado. Podera, quando anuncia ao invés, um fé respetado no coração do Estado Social, no coração da nossa democracia. Senhoras e senhores deputados da maioria, este Governo e esta maioria já não vão a tempo de causar uma boa primeira impressão, mas ainda estão muito a tempo de mudar de rumo a bem dos portugueses. Contarão neste Parlamento com a nossa oposição construtiva, com as nossas propostas, com a nossa responsabilidade. Que da parte da maioria, haja humildade para ouvir o país. Disse. Obrigada. Obrigada.